O William Matos, a explosão do forró E a galera balançando, balançando o forró Vilmar Terreira, divulgações, ô potência do Tocantins A festa da Otávio aqui no meio do salão E quando chegou no forró, essa novinha pira em mim Deixar-te no colar, vem quebrando pra mim No meio tá lançando óleo, só o poeirão A festa da Otávio aqui no meio do salão É parecinha afamada, com pegada de cowboy E seu pé bota fivelão, ropa os feitos no gol É parecinha afamada, ela é pura Quando ela chega, pega a linha, desce com o roco na mão Chão, 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 chão Essa novinha quando bebe, vai descendo até o chão Chão, 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 chão Com o dedo na boquinha pra me matar de tesão Chão, 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 chão Essa novinha quando bebe, vai descendo até o chão Chão, 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 chão Com o dedo na boquinha pra me matar de tesão E a galera balançando, balançando, tá bonito Viu Mar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins E quando eu chego no forró, essa novinha pira em mim De shortinho colado, vem a quebrante pra mim No meio tá doçando o óleo, só o poeirão A festa tá lotada aqui no meio do salão E quando eu chego no forró, essa novinha pira em mim De shortinho colado, vem a quebrante pra mim No meio tá doçando o óleo, só o poeirão A festa tá lotada aqui no meio do salão Aparecinha afamada, com pegada de cowboy Seu pé bota fivelão e óculos, peito nos dói Aparecinha afamada, ela é pura E aí O Igor Matos, a explosão do forró E a galera balançando Viu Mar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Não falo mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Deus se me esquece e some, se eu te ver de longe Eu vi da cara, fiz o que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Sem mil com o que quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Sem mil com o que quiser eu aposto Ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Viu Mar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Não falo mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Deus se esquece e some, se eu te ver de longe Eu vi da cara, fiz o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar E aí O Ivian Marcos, a explosão do forró Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do tocantins E quando toco seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, o meu coração vai ser só seu Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda é bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda é cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda é bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda é cinderela E a galera balsando no forró E um grande alusão que eu passo Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do tocantins E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E quando toco seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, o meu coração vai ser só seu Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda é bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda é bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda é cinderela Apeixonada Apeixonada Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do tocantins Galante a dor e bom papo chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha um my looks E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um fião Só tenho um carro velho e um coração E nos beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que a minha manda no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que a minha manda no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do tocantins Galante a dor e bom papo chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha um my looks E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um fião Só tenho um carro velho e um coração E nos beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma vez E na verdade é que eu tô, por issoが O William Matos 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 Filmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins O swing é bom, é muito diferente, quando a galera passou com a gente Todo mundo pisa, pisa no fogo, e a galera quero ver, quero ver Quer ver mais eu, pode acompanhar, bora, bora, bora balançar E a galera balançando, balançando no voo Galera embalou Filmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Quer ver mais eu, pode acompanhar, bora, bora, bora balançar Quer ver mais eu, pode acompanhar, bora, bora, bora balançar Quer ver mais eu, pode acompanhar, bora, bora, bora balançar Quer ver mais eu, pode... Quer ver mais eu, pode acompanhar, bora propão O que é isso? 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 Jotinha apertada, grita meu desejo E no baixo isso é só pra acelerar Segura a onda agora, meu irmão E coisa linda só dá ela no salão E desse jeito eu não sei se vou me controlar Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Ele está gravado dentro da memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir toda a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito E você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Vai querer volta, faça uma falsa Vai se te fudendo tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai só dar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que tinha Mesmo ela tem mil defeitos Ninguém te completava, ninguém te completava com aquele sujeito Vai querer volta, faça uma falsa Vai se te fudendo tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai só dar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que tinha E quando se toca que não tem volta Vai querer volta, faça uma falsa Vai se te fudendo tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai se te fudendo tão vazia Vai se te fudendo tão vazia Vai se te fudendo tão vazia Vai querer volta, faça uma falsa Vai querer volta, faça uma falsa Vai querer volta, faça uma falsa Mas vai faltar alguém pra dizer que tinha Mesmo ela tem mil defeitos Ninguém te completava com aquele sujeito Vai se te fudendo tão vazia Ô William Matos, a explosão do forró O William Matos, a explosão do forró Minha galera balançando, balançando no forró Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Tô metido mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular, não te esqueci meu Deus como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor, amor Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer E a galera balançando, balançando no forró Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Tô metido mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular, não te esqueci meu Deus como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor, amor E aí E aí O álcool não apaga a saudade da gente, amor, amor E aí 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 E aí